Olá, sou a Dora Silva, represento o estaleiro OBI Carmen, para o ano fazemos 48 anos ao serviço da Náutica e é com muito gosto que vos apresento e que vos falo sobre a marca OBI. Neste caso, a OBI Fischer, propositadamente equipada desde o pré-rigging aos detalhes de decoração finais para a IAMA, traz-vos algumas novidades durante o ano de 2020. O 6G25, que é um modelo lançado há um ano, tem tido bastante sucesso e hoje apresentamo-lo com esta magnífica decoração.